Música Superior Tribunal de Justiça determina que perda da guarda impede que mãe execute alimentos em nome próprio. No recurso julgado pela terceira turma do STJ, a mãe alegou que a modificação da guarda não é suficiente para extinguir a obrigação do devedor dos alimentos. Ela pediu a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu ser inadmissível a cobrança contra o pai. De acordo com os autos, a mãe ajuizou a ação de alimentos exigindo valores atrasados referentes à época em que ainda tinha a guarda do filho. A cobrança foi feita em nome dela depois que o pai passou a ter a guarda. Seria uma forma de indenizá-la pelo período em que arcou sozinha com as despesas. Mas a terceira turma do STJ confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o colegiado, a troca do responsável afasta de vez a obrigação de pagamento a quem tinha a guarda anteriormente, pois o benefício tem caráter personalíssimo. É um direito exclusivo do filho. O relator no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o reembolso daquele que arca sozinho com as despesas deve ser exigido na Justiça por meio de uma ação própria e não uma ação de alimentos. Legenda Adriana Zanotto